Para abrir esse programa, a gente tem outra pessoa especial na nossa vida, durante o ano todo e também não poderia faltar hoje. A gente vai ver agora uma mensagem de quem entende profundamente do verdadeiro espírito de Natal. Com a palavra, o meu amigo, Padre Júlio Lancelotti, a nossa parceria tradicional do Saia Justa. E que neste Natal vocês tenham coragem de buscar o novo que está escondido na simplicidade. A novidade não vem naquilo que é espetacular, mas no simples, no olhar, no sorriso, no pão partilhado, na coragem de defender os pobres, os fracos e os esquecidos. Que o Natal seja uma boa notícia, que não teremos mais preconceito nem discriminação, que ninguém será descartado, que todos seremos irmãos e irmãs e todos vamos partilhar o pão. Deus abençoe. Natal de compromisso, de vida e de esperança. Que assim seja. Assim será. Axé e amém. Ele tem o dom de sempre de me emocionar, porque é um homem de espírito, desse espírito que a gente celebra no Natal. Ele é isso o tempo todo, o ano todo e precisa muito do nosso apoio. Simone, o Natal para você é uma data muito especial, porque além desse significado religioso dela, você nasceu nesse dia e foi inspiração para um grande sucesso seu. Como é que você vive esse dia 25? Você sempre gostou? Você gosta? Você não gosta? Você gosta, mãe. Eu gosto do Natal. Eu nasci de 24 para 25, aos 7 minutos, lá em Salvador. Caramba! Puxa vida! Papai Noel chegou. Minha mãe dizia que quando ela estava me parindo, os sinos estavam tocando, os sinos da Missa do Galo. Ai, que lindo! Então, nela que eu acredito e o tempo inteiro, mesmo que a minha certidão de nascimento tenha uma data diferente, naquela época, eu acho que a gente era... Eu fui registrada seis meses depois de ter nascido. Mas eu passei muitas coisas com o Natal, muita coisa boa, alegria, presente, que sempre vinha um que valia por dois. Mas eu amo, é uma festa que eu sou muito família, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de receber os amigos. Eu não sou de sair, então eu gosto de agregar. Fazer um jantar. Eu adoro. Beber um bom vinho. Adoro, adoro, adoro. E você faz na sua casa o Natal? Em casa. E aí todo mundo leva um prato de comida ou todo mundo... Não, eu chamo as pessoas lá pra casa e normalmente, quem está sozinho, eu falo que é a noite dos desgarrados. Tanto no Natal... Gosto disso, minha mãe fazia muito isso. Abria a porta e vamos lá. Tem muita gente que não pode viajar, não pode encontrar a família. E eu acho que não tem ninguém no Natal que não lembre, nem de Jesus e nem de Simone. Porque está em todas as playlists de todo mundo. Na minha playlist de Natal está e com o que posto. Há muito tempo. E não aguenta assim porque estou voltando também. Não, e tinha também a coisa de ter nascido no dia do aniversário de Jesus. Então, não dá pra... E na verdade a história que você ia se chamar Natalina? Eu ia chamar Natalina. Meu avô, por parte de mãe, que era uma pessoa incrível, ele disse... Não, não, Simone. Bom. Valeu, Bozão. Vou, vou. Se salvou. Vou. Chamado Ciro, entendeu? Super elegante, maravilhoso, pé de valsa. Ah, a Natalina. Natalina. Eu não combinava, eu não combinava. Eu gosto do meu nome, eu acho que combina comigo, né? Total. Acostumei. Você é a Simone. Sabrina, seu Natal é babado, né? Porque a família também é um pouquinho grande, né? Meu Natal... Além da família ser grande, eu também faço igual a Simone. Porque em Penápolis já se comemorava assim. Já era todo mundo vai chegando, vai chegando. Minha avó era agregadora. Então, tem sempre essas pessoas que também não têm a família por perto. Então, não gostam. Aí a gente faz gostar, fala, vem pra cá que aqui vai ser legal. Então, tinha até música ao vivo, banda. Opa, na minha casa também tem. Meu marido é desse nível aí. Tem a banda. Então, é um momento assim de festejar mesmo, celebrar. E um momento de união, assim. De muita união. Agora, uma curiosidade sobre seu Natal, Sabrina. Todo mundo dá presente pra todo mundo ou é amigo oculto? Não, porque assim, se for dar presente pra todo mundo, gente, vai ser pra base de cada um. Tem que comprar 35 presentes. Eu faço. Ah, amanhã a gente troca os presentes. Eu falo, amanhã troca presente. Aí deixa só pras crianças. Aí no dia seguinte é o restô. É o restô que sobrou da ceia. Porque assim, na minha ceia... É o famoso escaldado, né? Na Bahia, escaldado no Peru. Que é uma das comidas mais gostosas que tem, né? Porque na minha ceia, porque como eu não sou essa anfitriã, assim, muito organizada, eu falo, ah, então você traz a maionese. Você traz a sobremesa, você vai trazer o peru, você vai trazer... Então eu mando cada um trazer um prato também. Não acredito em você, Sabrina. Eu faço. Você é uma ótima anfitriã, não vem, não? Não, mas eu faço assim. Você também tem uma família bem grandinha, né? Vai dar um vinhozinho pra tia Nenê nesse Natal? Então, a gente vai liberar vinho e farofa pra tia Nenê. Tia Nenê inclusive é irmã de tia Judete, que eu tinha comentado com você antes de a gente conversar. Tia Nenê também é baianíssima e ela... Tia Nenê agora já com questões de demência, mas que continua sendo pra gente um fio condutor, assim, da galera, né? Então são os velhos todos reunidos. Aí é, no meu caso, é bastante gente, mas é um pouco menos do que Sabrina. Então todo mundo tem que dar presente pra todo mundo, né? Amigo oculto, não. Nunca teve amigo oculto na tua família, a tua família é grande. Nunca teve amigo oculto, sempre foi, todo mundo dando presente pra todo mundo. Aí tem um momento que meu irmão reclama, que ele sempre reclama dizendo que eu ganho mais presente que ele. Desde que a gente é criança, até hoje. Ai, eu clamo. Mimado mais velho. E você, Lari Luz? Natal? Eu gosto, eu gosto de Natal. Na Bahia? Eu sou um misto de emoções, assim, no Natal. Porque, por um lado, é uma celebração, na minha casa é, assim, caos. É gritaria, confusão. Todo mundo se estapeando pra pegar a tapa ao é do outro que ganhou. Os presentes de 2,99, a gente querendo muito. Mas eu acho que eu fico entre a alegria de celebrar, de estar com os meus parentes, com a minha família. E a constatação da desigualdade, assim, que no Natal fica, assim, gritante, assim. Então, eu fico um pouco sensível no Natal. É o que o padre Lancelotti falou. Enquanto a gente não repartir, a gente não terá o volume, né? Isso, de ser cuidado diário, faz muito sentido, né? Vem cá, usando o hit da Simone, eu quero saber sobre o 20 e 22 de cada uma. Então, é Natal, e o que você fez? O que você fez? O que você fez, Sabrina? Eu fiz mais do que eu esperava. Sim. A gente sabe. Eu entreguei tudo, fiz de um tudo, eu só não transei e não descansei. O resto eu fiz tudo. Oh, Deus. A gente acompanhou esse ano seu. Isso aí eu vou deixar pro ano que vem. E jogou pra 2022. Você botou na sua lixinha, na sua wish list pra 23. Vai começar o ano descansando e transando. Não, não dá, as duas coisas não funcionam. Ou bem você descansa ou bem você transa. Bota primeiro transar, depois descansar. Mas de resto, gente, eu fiz de tudo, eu fiz muito mais do que tava na minha lista esse ano. Fiz muito mais do que eu esperava de mim. O bom é que essa frase virou quase um motivacional, né? Tipo, acho bom você realizar umas coisinhas que no final do ano o Simone vai estar lá te perguntando o que você fez. Eu acho bom você ter o que dizer. Mas eu me pergunto muito. Você se pergunta? Claro. Então responda, sim. Foi um ano de ganhos e perdas e ganhos. Muito, assim, forte. Eu acho que a gente passou... Teve uma régua no mundo, né? Que foi a pandemia. E eu trabalhei muito o ano passado. Quer dizer, esse ano. E o ano passado também. Esse ano eu fiz um disco. Eu gravei um disco. Eu conheci gente nova, linda. Quem produziu junto com você não foi Zélia? Zélia e o Juliano Holanda. Zélia é da tua turma, né? Zé Dê. Zé Dê é a irmã, né? Zé Dê. Dupla de dois. Zé Dê é um adoro, um adoro ela. E Zé Dê me trouxe... Sempre ela me traz coisas maravilhosas, né? A gente fez esse trabalho. Eu viajei. Eu tenho uma coisa que o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, né? É. Eu sempre... Gostei dessa frase. É. O que a esquerda faz... O que a mão direita faz... O que a mão esquerda... A direita não precisa saber. Você não precisa ficar dizendo coisas que você... Tem que... Tem que... Os meus projetos foram todos realizados para este ano. Eu perdi família, familiares, amigos e lidar com essa balança que tem sido difícil, acho que para todo mundo, né? Cada vez está... E o Brasil ganhou, né? Pronto. Perdeu na Copa, mas... Eu não dava para ter tudo. Estou aqui pensando na minha listinha. Eu tenho um meme muito bom, muito engraçado de uma menina que faz... Então, é Natal, o que você fez? Eu fiz o que deu. Maravilhosa. Tipo, esse tipo de coisa, porra, que ela fez. É. Mas foram muitas coisas boas esse ano para mim, assim. Eu não tenho do que reclamar. Acho que dentre as maiores coisas foi entrevistar a Viola Davis. Super! É, Viola Davis. E para mim foi, assim, uma coisa absurda, assim, de inimaginável, porque eu nunca ia passar na minha cabeça estar em frente àquela mulher, né? E estar aqui, realmente, foi um aprendizado enorme mesmo, assim, fazer as pessoas me conhecerem através da minha ideia, para além do meu canto, né? Da minha voz. Foram muitas coisas legais. Lancei um EP. Estive próxima de mulheres que eu admiro muito, né? Além de vocês, todas que estiveram aqui nesse sofá esse ano, como o Simona e a mim. Programas lindos, né? Esse programa deu muita coisa, assim, para mim, para a gente. E você? E você? Você sabe, Simona, eu sou daquela... Que bom que você falou essa frase que eu não conheci e que eu vou usar. Eu sou aquela que também faço com a mão esquerda, não quero que a mão direita saiba, não é isso? É, não precisa, né? Não precisa. Mas eu vou falar de uma coisa que eu fiz e que eu gostaria que todo mundo soubesse. porque, ó, a alegria que eu senti foi incomensurável. Olha só, eu fico emocionada. Eu, durante três anos, eu paguei a faculdade de um menino que eu conheci nas redes sociais. Marcelo Aldino, Aldino Vilão, um menino humano, dava aula de filosofia, uma coisa engraçada até para mim. Mas eu olhava para o menino e eu falava, cara, é esse menino que é o transformador da sociedade dele, morando numa quebrada em Campinas e tal, e sem grana para pagar a faculdade. Ia largar a faculdade porque a gente procurou o menino, um amigo meu procurou o menino. E eu falei, eu vou pagar essa faculdade desse menino. E eu paguei três anos de faculdade dele e ele me ligou faz uma semana. Eu estava aqui até agora. É, você estava aqui. E me deu a notícia de que ele tinha se formado, entregue o TCC e tirou nota 10. Ai, que maravilha. Eu senti uma alegria, uma alegria como se fosse meu filho se formando. Eu antecipo essa alegria que um dia eu hei de ter. E foi tão simples fazer isso. Não foi tão caro quanto as pessoas pensam. Ele estava fazendo uma faculdade à distância. E eu acho que se a gente pode transformar o mundo é através da educação. Então, se vocês puderem, quem puder, adote um estudante. Porque eles são os agentes transformadores dessa sociedade. Essa sociedade que a gente está pregando aqui. Simone, quais são os seus melhores desejos para 2023? Papai Noel, assim, escreveu sua cartinha para Papai Noel. O que você vai pedir para ele? Pelo povo brasileiro. Que cumpram as promessas. Que prometeram. Educação. É muito importante. Um país sem educação não vale. É o tripé sempre que a gente pede e sempre que a gente está esperando. Casa. Segurança. Trabalho. Para as pessoas voltarem a sorrir e serem felizes. Eu quero... Eu vou trabalhar bastante. Vai. A partir de março, né? Vou. A partir de março eu vou cair na estrada. A gente tem essa coisa, né? A gente sempre está voltando, né? Sempre a gente está voltando. Dá um friozinho na barriga? Dá. Até hoje eu fico gelada. Eu tenho uma... Acho que não pode passar. Esse tesão de... Não, é... Medo para mim é respeito. É bom. É respeito, né? Se eu pisar num palco para eu entrar aqui, eu pedir licença. Sim.